Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho aqui mostrar pra vocês essa agenda que eu acabei de receber lá da Máximos Tecidos e também falar sobre o sorteio que vai rolar aqui no canal, que vão ser duas ganhadoras e cada uma vai levar uma agenda dessa pra casa. Essa agenda é muito linda, eu vou folhear ela aqui com vocês pra mostrar um pouquinho pra vocês e depois eu vou falar sobre as regrinhas do sorteio, tá? Então, essa agenda aqui é exclusiva da Máximos Tecidos. Deixa eu tirar o zoom. Olha, ela é a agenda das costureiras, tá? Ela tem um dicionário de tecidos, frases inspiradoras, ela tem uma tabela de medidas para diversos modelos de roupas, croquis, muita coisa, meninas. Eu vou folhear aqui com vocês. Eu acho que toda costureira tem que ter uma agenda dessa. Então, aqui tem pra você colocar seus dados, calendário. Aqui tá falando... Tá tudo em quadrinho, tá vendo? Tá falando um pouquinho aqui, olha, de 2017, que eles também tinham ela em 2017. Fala sobre um pouco da história da moda, olha, tá contando aqui sobre a história da moda. Dicionário de tecidos. Aqui tem tabelas de medidas, o tanto de tecido que você precisa pra cada peça e pra cada tamanho. É muito bacana isso pra quem tem dúvida. Aqui, dicionário dos tecidos. Olha quantos tecidos tá explicando aqui. Composição, o caimento, como utilizar, tá vendo? Tem muito tecido, tipos de corte de vestido. Aí, olha, todo mês vai ter uma frase inspiradora pra você. Aí tem aqui a parte de anotação. E aí tem aqui, olha, o croquis pra você colocar todas as medidas. E aqui, olha, se você quiser desenhar um modelo, tá? Então, ela tem feminino, infantil e masculino. Deixa, ó, o masculino e o infantil, tá vendo? No finalzinho dela, olha, todo, tá vendo? Todo mês tem uma frase inspiradora pra você. E no finalzinho dela, vem aqui, olha, os 30 melhores canais do YouTube de corte e costura. Então, aqui tá todos os 30 melhores, tá? Tem bastante canal aqui. Se você não conhece, é bacana, porque você pode entrar aí nos canais pra conhecer. E ela é muito bacana, essa agenda. Eu tenho a de 2016 e agora eu tenho a de 2018. E tá muito mais bonita, né? Todo ano eles modificam ela e tá linda desse ano. E eles vão sortear duas agendas dessa pras leitoras aqui do canal, tá? Eu tô gravando vídeo pra falar sobre as regrinhas, mas o sorteio vai ser pelo Instagram, tá certo? Então, você tem que ter Instagram. Se você não tem Instagram, baixa aí no seu celular, que é super simples de usar. Pelo menos pra você participar do sorteio, tá? É bem simples de utilizar o Instagram. Então, se você não tem, baixa aí o seu Instagram pra você poder participar. Então, o sorteio, ó, vai começar hoje, dia 30 de janeiro. E no dia 20 de fevereiro, ele vai ser encerrado e vão sair as duas ganhadoras, tá? Cada uma vai levar uma agenda pra casa. Então, fica aí, olha. Hoje, começa hoje dia 30 de janeiro e termina dia 20 de fevereiro, tá certo? Então, pra participar, você vai ter que seguir três regrinhas. A primeira regrinha é curtir a foto oficial que eu vou postar lá no Instagram, tá bom? Então, curte a foto lá oficial do sorteio. A segunda regrinha, você vai ter que seguir o Instagram do Alfinetadas da Moda e o Instagram da Máximos Tecidos. Eu vou deixar os dois Instagrams pra vocês, pra quem não segue ainda, seguir lá, pra tá participando do sorteio, tá? E a terceira regrinha é marcar três amigas nos comentários da foto oficial, três amigas que são costureiras ou que gostam de fazer roupas, sabe? Esse pessoal aí do corte e costura, você tem que marcar três amigas, tá? Você pode participar quantas vezes você quiser, desde que cada vez que você for marcar aqui as amigas no comentário, você marque três pessoas diferentes, tá? Então, tem que ser três pessoas diferentes sempre, senão você vai estar desclassificada. Outra coisa, não vale marcar perfil fake e nem pessoas famosas, porque quando for o dia do sorteio, o que vai acontecer? O próprio sorteador que tem, ele já desclassifica se ele vê que o perfil é falso, se você vê que você não segue o perfil, que você não é amiga do perfil. Então, segue certinho as regras pra quando você, se você for a sortuda aí que ganhar, você não ser desclassificada, por você não estar cumprindo as regrinhas, tá? São três regrinhas simples, é curtir a foto oficial, então, seguir o Instagram do Alfinetadas e da Máximos Tecidos, e marcar três amigas aí que costurem ou que gostam de fazer roupas nos comentários, tá? E o resultado do sorteio, então, sai no dia 20 de fevereiro, vai sair lá no Instagram da Máximos Tecidos, eles que vão sortear e eles já vão enviar pra pessoa que ganhar, tá bom? Então, vocês fiquem espertos aí, porque a Máximos vai entrar em contato direto com vocês, pra vocês passarem o endereço e eles estarem enviando a agenda pra vocês. Vão ser duas ganhadoras, tá certo? Meninas, qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre o sorteio, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto!